Feriado de aniversário de Balneário Camboriú tem horário especial dos serviços públicos ao vivo. Quem já está comigo é o meu colega Pedro Mariano, que vai falar como é que vai funcionar tudo no feriado municipal de Balneário Camboriú. Pedro, boa tarde, explica pra gente o que vai mudar. Boa tarde, Gil. Boa tarde pra você que está acompanhando o Balanço Geral. Olha só, durante esta quinta-feira, feriado pelo fato de ser aniversário aqui de Balneário Camboriú, a cidade completa 59 anos, os atendimentos presenciais aqui na sede da Prefeitura de Balneário Camboriú estarão suspensos. Porém, as demais solicitações poderão ser feitas pelo sistema Undoc, disponível no site da Prefeitura, disponível no site da administração. Já na educação, os alunos entraram em férias, as férias de inverno, e eles só deverão retornar às salas de aula depois desse período do recesso. Na saúde, haverá atendimento 24 horas nas três principais emergências públicas aqui do município. No pronto atendimento do Hospital Municipal Ruti Cardoso, que fica no bairro dos municípios, no pronto atendimento da Barra, que fica no bairro da Barra, e na UPA Nações, que fica no bairro das Nações. Já os atendimentos nas demais unidades de saúde, como as UBSs, essas consultas só serão retomadas na sexta-feira. Olha só, a Empresa Municipal de Água e Saneamento, a EMASA, responsável pelo abastecimento de água aqui no município, informou que deve permanecer em sistema de plantão 24 horas pelos canais de atendimento, entre eles o emasa.com.br. Porém, os atendimentos serão retomados aí no balcão da autarquia na sexta-feira, a partir das oito da manhã. O transporte coletivo, que tem tarifa zero agora em Balneário Camboriú, vai funcionar com os horários correspondentes aos domingos e feriados. Então, qualquer dúvida, você pode entrar no site transpiedadebc.com.br. As equipes da Secretaria de Obra, Guarda Municipal, Agentes de Trânsito, Defesa Civil e Resgate Social, estarão aí disponíveis no sistema de plantão 24 horas também, e aí eles atendem pelos respectivos canais de comunicação. Ju, eu volto contigo. Pedro, obrigada. Vamos falar de coisa boa, porque amanhã é o aniversário da nossa querida Balneário Camboriú, e a programação de comemoração está especial. Quem retorna aqui comigo é o Pedro Mariano. Já estou vendo você, Pedro, aí na Praia Central de Balneário Camboriú. Estão chegando aí uns enfeites, umas tamambaias. O que está acontecendo por aí? Explica para a gente um pouquinho dessa programação. Olha só, Ju, as equipes agora estão nos últimos ajustes da montagem da estrutura. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para quem está acompanhando aqui o Balanço Geral. Mas olha só, a programação para celebrar os 59 anos de Balneário Camboriú vai começar cedo. Às 9 horas da manhã vai acontecer o tradicional corte do bolo na rua 3 e 100, aqui no centro da cidade. Às 11 horas, esse corte do bolo vai ser lá na Praça do Pescador, no bairro da Barra. Estão sendo confeccionados aí mais de 59 metros do doce, sendo que 59 metros vão ficar aqui no centro da cidade e 15 metros do bolo serão enviados lá para o bairro da Barra. Para toda essa festança aí vão ter alterações no trânsito e os agentes estarão no local dando as devidas orientações. Às 2 da tarde, lá no bairro da Barra, o ônibus do projeto Conta Pra Mim vai ter uma edição especial com os contos de Balneário Camboriú. Às 3 e meia da tarde vai ter casamento coletivo aqui no município e a festança continua às 7 da noite aqui na Praia Central de Balneário Camboriú, nas mediações da Praça Almirante Tamandaré, de onde nós falamos ao vivo. E aí sim, respondendo a sua pergunta, Ju, todas as equipes estão aqui trabalhando nos últimos ajustes da decoração, na montagem do palco e da iluminação. Vou pedir para o Eric Borges mostrar para a gente no detalhe as equipes trabalhando aqui nos últimos ajustes da decoração, montagem do palco, iluminação, porque neste palco nós teremos apresentações culturais e também nós teremos shows com o Nego Joy e o show nacional tão esperado da Família Lima. De acordo com a programação que foi divulgada pela Prefeitura, a previsão é de que a Família Lima suba ao palco aqui na Praia Central por volta das 9 horas da manhã. Por enquanto, essa é a movimentação aqui na Praia Central, palco montado, uma estrutura coberta, a gente não sabe como é que vai estar o tempo amanhã, mas quem vier vai ter esse pedacinho aqui da estrutura para ficar mais acolhido e para fugir da chuva se realmente for chover amanhã. Mas a gente torce que não, a gente quer de Balneário Camboriú, a gente torce para que não venha chuva, para que a gente possa curtir um monte essa festa, não é verdade, Juliano?